R34, eu entro na praça aí, mano. Põe o caminhão de logo, né? O que eu tô ficando? Patrão, vou te dar 10 segundos pra tu sair da praça. Eu gritei e tu ouviu. Se tu não sair, vai tomar aqui mesmo. Pegou a visão, né? Fé. Já deu toque, mano. Se ele não sair da praça, pode iniciar os dois ali mesmo. Que eu dei voz dos caras, né? Surdo nem nada. Se quiser, eu mate aqui. Calma aí. Tem um cara ali atrás e eles estão passando rádio correndo. Fala que tem duas polícias aqui, mano. Tá suave, eu posso aplicar aqui no beco, a polícia nem vai ver esse pó, viu? É, eu também tô aqui no beco. Ah, eles saíram correndo, eles desceram da moto, né? Eles estão passando rádio. Tá suave, pode aplicar neles aí na praça mesmo, se tu conseguir. Pera, 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 pera. Quer que eu extrai eles, Mitch? Fala com eles, você mata? Tá chegando aí, ó. Quer que eu faça com eles, Mitch? Você mata eles? Que tá chegando? Chega lá, não chega lá, não. Nossa, chega assim, chega assim. Mate, pera, Mitch. Mate, pera, Mitch. Mate, 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 mate. Mate, mate, mate. Eu vou conseguir enguçar os dois, calma aí. Lá, a parte de trás. Eu vou pegar uma pelabia. Tem um aqui, tá passando a rádio, velho. Matei? Já foi. Polícia, polícia, polícia. Nossa, tem um somzinho muito bem. Gente, né, gente? O Flash caiu o outro. Você matou outro? Nossa, tava na mãe. Cadê o outro, Zoro? A polícia foi virar em vocês, eu fui empurrar ela e o Flash... R34, os caras de branco estão aqui na construção. Cuidado a nossa... Muitos caras de branco estão aqui, eu desmailei. Matei? Matamos dois aqui agora de branco. O Flash caiu ali na esquina da branca. Na esquerda, um. Dois, três, esquina. Matamos mais dois. Dois, dois, esquina da vida atrás de nós. Ai, tá. Matei mais um, matamos três. Matamos muito, matamos muito. Pode matar, todos de branco, pode matar. Dois, vão sentar na esquerda. Cuidado a munição, economiza. Que essa aqui tá... Tem mais, tem mais, tem mais. Tá, 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 tá. Ah, não falou de nós. R34, azul, é deles? Isso, é deles, é deles. Tá com a sua mãe, eu tô com pouca. Eu só tenho 9. É, tô com pouca também. Acerta pra matar, tá. Matei. Matamos mais um. Tinha duas mortes ainda, ela não vai entender o que foi pra gente. Vanilla, vanilla. Vanilla, vanilla. Abasme. Ele foi com Vanilla? Eu tô com 33 ainda. É, 9. Consegue me dar 10? Vou tentar. Ele subiu? Polícia não mora aí. Polícia... Pega. Pra droga. Pronto. Polícia tá cabrando aqui, hein? Vocês? Tá cheio de polícia. Tá, falta pouco deles, amor. Eu acho que você é do mesmo mamãe. Tô no visual do 34, tô indo atrás. Eu também tô no visual dele. Ô, mano, o que eu quero é... Rapaziada, a polícia tá ensinando os bagulhos e não vanilla, assim. Não quero dar QTA do Vanilla, não, não, mano. Dá Vanilla, dá QTA da QTA da QTA e a Banezinha. E aí, não sai, já. Vê, já, então. Onde é que vai ir 34, pô? Ah, sentido Groove. Tá... Tá Bênis. Tá ficando de PT. É nossa. Bênis, tá construção baixa, sentido constro, sentido constro. Sentido constro, sentido praça. Praça, passando praça. Ei, matei, matei. Ah, morreu, morreu. Blah, blah. Ah, polícia atrás. Despeça, despeça. Acho que eles vão querer aplicar na gente. Não, não. Ele tá de Bomb Jack e Bermuda camuflada. Você vai sair daqui de quem é com a polícia. Não, 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 não. Pegaram ele, pegaram ele. Calma. Tu flash já? Boa vida. Tô com 17 muni agora. Que arminha, ó, você, velho. Que medo. Mano, morreu muito. Não sei se tem mais não, viu? HP, 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 tem dois de moto. Dois? Sentido. Eles droparam, eles estão dropados. Eles dropou e me atirou aqui. Aonde, 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 C4? Não, foi eles, foi eles. Nossa. Tá, ele passa a teatro. Aí como que eles sabem que sou eu, parça? Aonde, C? Aonde, C? HP, HP, tava agapando. Atrás, atrás, aqui, ó. A moto aqui, vou passar. Eles foram no sentido teatro, BK. Teatro? Tá, coloquei, perfeito. Moto, eles são? Esse sou eu. Tá, 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 fechou, certo. Cara, eu não sei se é 4,5. Se a gente chegar lá e eles começaram a colocar tanto ali, você tá com meu carro. O carro, o carro é nosso. Um áudio. Não, é deles, áudio é deles. Já é, já é. Peraí, acho que eu tô no visual, mano. É um ateneirei, é um ateneirei? Não, é simil. Não, é simil. Ateneirei, que eu tô seguindo aqui quem é. É tudo bom, né? É, dá razão, eu acho. Tá. Vai, vai, vai. Achei, amonete do... Amonete pra onde? Cinza, cinza. Cinza? Ariane na... Vai direita. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais um. Morreu dois, morreu dois, morreu dois. Já caiu, já caiu. Tá. Tá, fechou, fechou. Pegamos 10 mil, já tem. Opa, 16, 34, aqui no... Tem uma lá na praça, já tem. Você vai ficar, mano. Galera, é saber pegar na melhor hora, mano. É saber pegar na melhor hora, entendeu? Essa é a parada, tá ligado? A galera às vezes é emocionada, porque falando muito... Ah, não sei o que vai perder de um por um, irmão. Pô, querer me ensinar a jogar RP em 2022 é foda, viu? É um papo mesmo. Nossa, não sei que pode ir, tomar. Não, tá salto? Ó, tem um ponto querendo ajudar os caras na rua do vermelho. Não sei, é... Na rua... Na rua do... Tem quatro azul. Na rua da conselha, eu acho que quatro azul são meus. É eles que já tem. É, eu já tenho. Então, tem um ponto lá que tem ganado de grato, tá ligado? Ele tá passando por um lado e por outro marcando. Aonde? Panto, ponto, na rua da conselha, onde vocês mataram os caras. Tu vê esse ponto perto da construção, perto da construção. É, então, é onde não dá, não tem certeza em dele. Não parece ser deles. Também tem um GB que tem que jogar o... Abordamos um ponto preto. Não é deles, não é deles. Esse é só da barragemã, não é? Qual o carro que você falou, Rian? Tava no HP que eu tô marcando aqui? No HP... É o Audi 3, o 4-4. Eu tô na parte de baixo do HP. O cara tem que pedir pra não. Pode ser deles. Alguém pegou os corpos daqui, vida. Acho que foi a polícia, vida. Teve trocação. Então, é item T4 aqui, mano. De um otário aqui, se alguém quiser pegar. Rian, marca aquele cara lá aqui. Ah, polícia, velho. Trocação aqui pra do Vanilla. Ai, bati no poste e morri pra polícia. Ai, é de fufu, viu? Ai, é de quebrar minhas... Minhas bolas. Foi apertar pra falar com ela e cair da moto. Foda, viu? Sembra lá. Vamos retirar as coisas deles? Hoje, né, de IoT Guia? Eu chamo, se você quiser... O cara é muito boas, o cara caiu na... De moto sozinho, velho. É na nossa frente, é assim que nós gosta. Oh, esse aqui tem mira. Mira pra cair no chão. O cara me jogou muito. E a ambulância venha? Cara, que... Pera aí, deixa eu... Desculpa, desculpa. Rapaziada, sem... Não. Sem, sem... Deus, não leva lá, não, Deus. Cara, eu não é creio que tu não leva lá, não. Não, 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 Deus. Pô, aqui, muito braço, chefe. Fala muito, mano. Já tomou um banho, vai. Só pra você ficar... Só pra você ficar tranquilo. Meu Deus. Fica em viva. Amém. Beca do calote. Amor. Foi tu que matou o cara de teoria e foi pra... Rapaz, 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 não, você foi. Foi, foi, eu matei. Rapaziada, os carros aí tem que pegar foi na polícia. Tem mais moto. Tem mais moto daqui. Mano. Vou fazer, mano. Vou fazer o quê? Fui responder e ela bateu no poste, velho. Acontece, rapaziada. Aprende a perder, pô. Vocês só querem saber de ganhar, irmão. Que bagulho chato, mano. Pô, tem uma galera chatona aí no chat, hein, velho. Tá matando, é maravilha. Aí na hora que bate, pô, é erro, mano. Acontece. Ninguém é de ferro, não. Ninguém é perfeito, família. Pelo amor de Deus. Capacete, no caso. Ninguém é de ferro, não.